Olá pessoal seja bem-vindo mais um vídeo aqui na cidade de Blancolhos hoje vou levar para vocês pessoal estou aqui na praia deixou bem né para bem dizer é uma praia que tá de outro bairro pessoal então estou aqui hoje né para sentir a sensação dessa praia aqui da minha cidade de Blancolhos pessoal nesse lugar aqui de 19 de outubro inclusive vou estar dando orgulho aqui agora e até já pessoal pessoal vocês estão perdendo muita coisa vocês estão perdendo muita coisa mesmo tá começando pessoal vocês já pensou nesse verão aqui está mergulhando pessoal ficando boa mesmo e eu estou aqui pessoal no vídeo de hoje para mergulhar pessoal e esse é o pessoal está gostando mesmo e vocês estão perdendo demais pessoal perdendo assim pessoal eu estou fazendo ginástica pessoal eu estou perdendo demais vou dar mergulho para vocês e tchau tchau E aí Essa areia aqui é uma areia bem assim pessoal, mas é uma alugada que dá mesmo pra você mergulhar do bó pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.